E o Trump já é o assunto mais falado na rede social X, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo, esse aqui é o pé de pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo, e juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no nosso dia a dia. Sem mais delongas, vamos ver a repercussão do que aconteceu com o Trump aí, né? O Elon Musk, dono da rede social X, disse ali, né, vamos traduzir aqui, pessoal, né, tem a opção de traduzir o post, ele falou o seguinte, abre aspas, apoio totalmente o presidente Trump e espero pela sua rápida recuperação. E no vídeo a gente consegue ver, né, que o Trump, ele, graças a Deus, ele sai vivo do que aconteceu com ele, né, ele ergue os punhos ali e mostra força, né, apesar do susto, parece que ele está bem, graças a Deus, né. E aí o Elon Musk mandou uma mensagem pra ele. Compartilharam ali a imagem do Neil escapando das balas pé de pano, olha só isso aqui. Ele é mesmo o escolhido! O Neil da Matrix é o escolhido. E já saiu até meme, olha lá, pessoal, olha só esse meme aqui, né, o Trump de Neil da Matrix escapando das balas. Por quê? Porque ele é o escolhido. E aí o Elon Musk compartilhou ali, né, a imagem do Trump mostrando sua força, né, graças a Deus seguro, graças a Deus muito bem, e graças a Deus o pior não aconteceu, né, fico muito feliz. Eu e o pé de pano tá torcendo pelo Trump, né, pé de pano? Sim, o Trump, ele é muito legal. É verdade, pé de pano. Graças a Deus o pior não aconteceu. E o Bolsonaro mandou um recado para o Trump também, ele disse o seguinte na sua rede social ali, né, Jair Bolsonaro aqui no X, abre aspas, nossa solidariedade é o maior líder mundial do momento, esperamos sua pronta recuperação, nos veremos na posse, Jair Bolsonaro. E compartilhou a foto ali do Trump, né. Bom, graças a Deus tudo correu bem, né, qualquer novidade a gente traz para vocês aí no canal, e é isso, né, pé de pano. Eu gostei bastante do meme da Matrix. Sim, o meme da Matrix, né. Para quem não sabe, para quem não assistiu o filme da Matrix, o Neil, né, que ele aparece desviando das balas ali, ele era o escolhido. Por isso, ele escapava de situações como essa, e aí no final, ele libertou o povo lá da Matrix, né. A Matrix é um filme muito, muito bom. Recomendo assistir a trilogia. Tem Matrix Normal, tem Matrix Reload e o Revolution. E teve um novo também, pé de pano. A Matrix é um filme muito legal. Mas isso aí é um assunto para um outro vídeo. Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo. Melhoras, Trump! Sim, melhoras ao Trump. É isso aí, tamo junto, valeu. Acabou.